Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Lindas histórias que vem me ensinar A sempre em Deus confiar Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Vem amiguinho comigo sentar E vamos quietinhos ficar Prestando atenção Em adoração Vem amiguinho 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 Vem amiguinho